Música O Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE, pode sofrer uma reestruturação no quadro de pessoal. É o que diz o texto do projeto de lei de autoria do deputado Flávio Serafini, analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta quarta-feira. O PL tem como objetivo alterar a nomenclatura do cargo de digitador do quadro de servidores do DGASE, passando a integrar o cargo de agente administrativo, e se justifica em razão da necessidade de readequação do quadro de servidores às atuais exigências para a boa prestação do serviço público. Os servidores públicos que entraram no Estado do Rio de Janeiro antes de 2003, eles, quando se aposentam, têm uma aposentadoria que só é corrigida quando o cargo que ele ocupava, quando estava no efetivo exercício, também é corrigido. Só que a gente tem muitas carreiras que estão sendo extintas no serviço público. E aí esses servidores estão se aposentando e não tem mais essa correspondência de um cargo no exercício efetivo para ter o reajuste da sua aposentadoria. Elas ficam num limbo. Então o que a gente faz com esse projeto é colocar os digitadores junto com os agentes de administração, que são cargos de natureza semelhantes, para que quando o salário do agente de administração for corrigida, a aposentadoria dos digitadores, quando eles vierem a se aposentar, ainda não temos digitadores aposentados, tenha essa recomposição. Outro projeto que recebeu parecer favorável da comissão foi o da deputada Verônica Lima, que institui o Programa de Combate e Conscientização da Aporofobia no Estado do Rio de Janeiro. A parlamentar ressaltou a importância de promover atividades de conscientização e estimular políticas públicas destinadas à erradicação da aporofobia. Essa é uma aversão a pessoas extremamente pobres e vulneráveis, principalmente a população em situação de rua. Então nós, no cotidiano das grandes cidades do Estado do Rio de Janeiro, nos deparamos com pessoas que trabalham com um processo até de higienização. Uma campanha de conscientização para que a gente possa acolher, é muito importante a gente aprovar na CCJ no dia de hoje, esse programa que a gente apresentou nos primeiros meses da legislatura desse ano. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, destacou o trabalho intenso que vem sendo realizado pela CCJ e que há a necessidade das outras comissões acompanharem esse ritmo. Na próxima semana, haverá uma pausa nas reuniões para que os deputados possam analisar as pendências dos últimos encontros. A gente tem tentado dar a maior velocidade possível. A CCJ já fez semanalmente as audiências ordinárias, as extraordinárias também, com pautas temáticas, respeitando os temas dos meses. O mês da mulher, fizemos pautas temáticas sobre o mês da mulher. O mês de abril, o mês de alusão à pauta do autismo, fizemos uma extraordinária sobre o autismo. Muita produtividade, de três em três meses. A gente vai suprimir uma sessão semanal para fazer um apanhado interno na CCJ, de modo a fazer ali todos os números, um apanhado de números de produtividade e também ali dedicarmos o tempo a pegar todos os projetos que estão com vista para os deputados e também aqueles que foram, por algum motivo, retirados de pauta, de modo que esses projetos não se percam com o tempo. É importante que as comissões também acompanhem o ritmo da CCJ e que a gente possa levar os projetos já saneados a plenário, lembrando que é uma determinação da presidência atual da LERJ que os projetos já cheguem a plenário saneados, de modo a evitar os pareceres verbais, promovendo assim a importância das comissões, fazendo com que os projetos sejam debatidos nas diferentes correntes que estão na casa e que possam fazer valer a vontade e a voz da população fluminense.